Louva-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Louva-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser contado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti É grande É o Senhor É grande É grande É grande É o Senhor É grande 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 E agradecer-te Por favor Em nossas vidas Confiamos Em teu infinito Amor Em ti Pois só Tu és meu Segredo sobre Nossa terra E será Em 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 Em